Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo analisando um personagem de anime e de mangá e depois de muito vocês pedirem, eu vou falar hoje de Killua de Hunter x Hunter. Deixe seu like para ajudar esse quadro se você quer que eu continue analisando personagens, coloca aqui embaixo qual outro você gostaria de ver em um vídeo como esse aqui no canal e se inscreve, por favor, para não perder nenhum desses próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal com análise, review, lista, recomendação em geral. Vamos lá! Killua começa essa história com 11 anos, durante o exame Hunter e logo na primeira prova a gente vê que ele é uma criança, que ele tem muitas das características de uma criança superficialmente, porque na verdade desde cedo, fazendo parte da família Zoldick, uma reconhecida família de assassinos que são contratados para trabalhos de assassinato, que são especializadíssimos nisso, ele sempre foi treinado para ser o principal sucessor, o principal líder dessa família no futuro. Com muito progresso, com muito talento para matar, o Killua sempre aprendeu rápido. Então, mesmo numa prova com pessoas muito mais velhas do que ele, para ele tudo aquilo era muito fácil, porque não havia qualquer desafio que ele acreditasse que seria difícil demais para ele com toda a sua experiência. Só que nessa prova ele conhece logo no começo Gon, Gon que já fizemos uma análise nesse canal inclusive, e Gon era alguém da idade dele, que aparentemente seria uma criança comum, só que Killua começa a ver naquele garoto alguém que ele gostaria de se aproximar, um contraste dele, aquele que veio das sombras, que crescia numa família repleta de sangue, as suas próprias mãos que já tinham matado tantas pessoas, literalmente inclusive, e Gon que parecia exalar inocência, ou melhor, como a gente já viu, espontaneidade, e que tinha sua força, ou tinha pelo menos muita qualidade que fazia ele se sair muito bem em provas, por mais que ele não tivesse o mesmo treinamento que o Killua, por mais que ele não tivesse a mesma experiência que o Killua, mas ele tinha sim muitas coisas que o próprio Killua não tinha. E isso intrigava esse garoto. Apesar de ter vários irmãos, Killua nunca teve um amigo. Isso não era algo que ele deixasse de desejar, que ele deixasse de sonhar. Só que para ser um bom assassino, alguém eficiente nessa profissão, especialmente considerando toda a expectativa que estava em cima dele, da posição que ele teria no futuro, ele não podia se dar ao luxo de fazer amizades, de ter sentimentos como esses por outras pessoas. Por isso amizades não eram incentivadas na sua vida, e muito pelo contrário. Sua mãe, por exemplo, fazia de tudo para que uma mera aprendiz de mordomo não se aproximasse do Killua com qualquer outra intenção que não fosse de serva para o mestre. Só que isso consumia o garoto, porque Killua, acima de tudo, era uma criança, era um ser humano. Ele queria também saber brincar. Mesmo que fosse brincar de mostrar todas as habilidades que ele tinha, que ele aprendia, ele queria ter alguém para trocar uma ideia, para se identificar, para se enxergar no outro. Ele não tinha isso. E por mais que ele realmente tirasse todas as suas missões de letra, que ele cada vez mais melhorasse, e que a sua soberba em cima das suas qualidades de assassino e qualidades físicas aumentasse cada vez mais, ainda assim existia um buraco dentro dele. Killua sequer sabia quem ele era, o que ele queria e o que ele seria, para além do óbvio daquilo que já estava organizando para ele desde o nascimento. Conviver com o Gon e perceber uma pessoa, uma criança como ele, que genuinamente se aproximava, não cobrava qualquer coisa, uma criança que sequer tinha medo ao saber que ele era de uma família de assassinos, que não calculava todas as suas ações, que não tinha planos estritamente bem elaborados, mas que conseguia passo a passo se sobressair, conseguia fazer os outros o admirarem, tinha qualidades natas da sua própria existência, da sua própria sobrevivência em uma ilha remota sozinho, que faziam com que ele tivesse coisas que o Killua não tinha. Novamente, isso o deixava muito incomodado, inclusive. Ao mesmo tempo em que ele ia se aproximando e crescendo uma amizade com o Gon, que ele ia deixando algumas amarras suas se soltarem, e abaixando um pouco todas as suas barreiras para não se aproximar de alguém, mesmo assim, ainda era difícil para o Killua aceitar, ou acreditar que Gon, por exemplo, gostaria e poderia ser um verdadeiro amigo seu. É por isso, talvez, que durante toda a prova do Exame Hunter dentro da floresta, Killua e Gon ficaram separados, eles não se uniram de imediato. Killua gostava de ver até onde o Gon ia, e sozinhos eles iam caminhando, não eram uma equipe ainda nesse momento, não eram os amigos inseparáveis que fariam tudo um pelo outro, como aconteceria depois. Inclusive, durante a última prova do Exame Hunter, que eles deveriam lutar um contra o outro, várias características do Gon, que o Killua não reconhecia nele mesmo, o incomodavam. Por que o Gon não consegue aceitar que ele é mais fraco? Por que o Gon não se rende? Por que ele não percebe o quanto ele é fraco? E por que todos estão o admirando por não admitir que ele não consegue? Por não conseguir dar um soco no seu adversário? Por que todos estão achando aquilo nele admirável? Por quê? Na sua lógica, de tudo que ele sempre aprendeu, de tudo que ele foi ensinado, tudo que o Gon fazia, que fazia os outros ficarem chocados, admirados e totalmente ali inspirados, não fazia sentido. Por que tudo aquilo que ele era incrível e perfeito em fazer? Por que aquele que era um grande exímio assassino aos 11 anos, não conseguia inspirar os outros como o Gon estava fazendo? O que faltava nele? E não é que faltasse alguma coisa no Killua, ele apenas nunca teve a oportunidade de ser quem ele queria ser, de fazer o que ele queria fazer. A gente vê durante justamente esta última prova do Exame Hunter, como o seu irmão mais velho, Ilumi, exercia muita influência nele, e falava pra ele o quanto ele não poderia ter amigos, o quanto ele não poderia ter alguém que lhes preocupasse tanto, porque algum dia ele acabaria matando aquela pessoa, porque era só isso que ele sabia fazer, e o quanto isso exercia uma influência e uma consequência no psicológico desse garoto de forma tão grande e impactante. É claro que depois a gente descobre que existia uma agulha do próprio Ilumi dentro do Killua, e isso era uma representação física de tudo o que estava acontecendo, certamente tinha uma influência factível no que estava acontecendo, nas atitudes e freios, limitações no próprio desenvolvimento pessoal do Killua, Killua, mas de qualquer maneira é óbvio que a fala, o ensinamento, tudo o que ele sempre ouviu e viveu, também tinham influências diretas no seu comportamento, ou na sua falta de atitude. Killua mata nessa prova, Killua volta pra casa, e nesse momento ele ainda não tinha certeza sobre as amizades que ele construiu, sobre as pessoas que poderiam se importar com ele, ou sobre o que ele poderia fazer pra além de ser um assassino. E é quando ele é resgatado, ou melhor, quando ele encontra novamente aqueles amigos que vieram ao seu resgate, que vieram para encontrá-lo, para buscá-lo, porque eles deviam estar juntos, que aí o Killua começa a ter o seu maior desenvolvimento pessoal na história. Mesmo Kurapika e Leorio, que o Killua não respeitava tanto assim, que o Killua não era tão próximo assim, ambos foram capazes de passar por qualquer perigo dentro do terreno super hostil e nada aberto para visitantes da sua família de assassinos, e ambos estavam lá, por ele, pra ele, e acima de tudo, é claro, Gon. Gon que apanharia, que passaria por qualquer risco, sem pensar em consequências, como a gente já analisou esse personagem em outro vídeo, simplesmente porque eles eram amigos. Sem qualquer discussão, sem qualquer dúvida. E Killua começa a acreditar nisso. E Killua e Gon começam a traçar um caminho de evolução dos dois, quando eles começam a desenvolver o seu nem, quando eles começam a disputar entre si, mas dessa vez o Killua não tem mais aquele olhar tão egoísta, tão invejoso sobre o Gon. É claro, existe uma competição de quem vai desenvolver o que mais forte, de qual vai ser a habilidade única, primeira construída, qual vai ser mais interessante, mas é uma disputa que acontece dos dois lados, quase como um incentivo. Eles não torcem contra o outro. Aqueles olhares maldosos que às vezes o Killua jogava para um Gon que era admirado, sem ter as características que ele, Killua, tinha, isso vai acabando. Existe muito mais uma cumplicidade. A partir do momento que o Killua deixa o seu caminho como um assassino, ou pelo menos que ele deixa isso para o lado, sem tempo determinado, que ele fala para o seu pai o que ele quer fazer, e o quanto ele valoriza os seus amigos, e que ele decide traçar, pela primeira vez, de fato e abertamente, o seu próprio rumo, aí ele está diferente, e ele vai ser diferente cada vez mais. Mas ainda é difícil, ele ainda luta contra todos os efeitos de toda a criação que ele teve, de tudo que ele aprendeu, como, por exemplo, ele deveria ter receio de um inimigo que parecia, numa primeira instância, num primeiro olhar, mais forte que ele. Não se arrisque, nem pelo outro, simplesmente se for mais forte, se afaste. Mas a sua jornada mostra que não é bem assim, que talvez para um assassino faça sentido, talvez para os trabalhos objetivos da sua família fizesse sentido, no mundo real, não necessariamente. Killua resolve partir em uma jornada, dentro de Greed Island, dentro de um jogo, e onde quer que precisasse estar, junto com Gon, por causa de um sonho do Gon. Por causa de um objetivo do Gon, de encontrar o seu pai. Mas fazer de tudo para isso acontecer, também passou a ser um objetivo, e um propósito do próprio Killua, que não esperava nada em troca. Só que sem ele perceber, os laços entre ele e o Gon, foram crescendo ainda mais. Gon, que de novo, espontaneamente se unia ao Killua, e considerava ele, acima de qualquer outro amigo, sem ter qualquer propósito, ou qualquer pensamento racional, em cima disso. E Killua, que não percebia o quanto ele é importante para o Gon, e demorou muito, para ele perceber de verdade. Killua, que durante esse mesmo arco de Greed Island, e com um grande incentivo do Gon também, ele decide de novo fazer o exame Hunter, porque ele queria, e dessa vez, porque ele desejava ser um Hunter. Ele inclusive se assume, depois de conseguir vencer tão facilmente, sem nenhum desafio, a primeira e única etapa do exame que ele participou, e ele começa a se assumir, e se chamar de Hunter. Ele não é mais um assassino. Ele cansou de só matar. Ele quer ser uma criança. Ele quer se divertir. Ele quer ser quem ele decidir. Uma criança, com os amigos, aproveitando a vida, entrando em aventuras, em desafios extremamente arriscados, mas sendo ele. Não sendo o futuro herdeiro da família Zoldi, de assassinos super famosos. Sendo Killua. E como Killua, ele acha o seu próprio poder, a sua própria habilidade, que sim, também tem muito do que ele já tinha passado na sua vida. Nunca se descarta o passado dele, quem ele é, suas habilidades, são todas consequências do que ele já passou, inclusive no seu árduo, difícil treinamento como um assassino. Mas o que ele é a partir disso, é o que mais importa. Porque antes, ele teve todas as suas habilidades maximizadas, ou o máximo que poderia naquele momento. Mas o que ele faz na busca por individualidade, ao se juntar a um coletivo, é isso que mais importa. Quando eles entram no arco das quimeras antes, Killua já é muito mais ele. Ele ainda continua junto com o Gon, mas ambos, unidos, resolvem partir em uma jornada, observando criaturas que eles não faziam ideias do perigo que eles poderiam representar, e com uma capacidade de observação incrível, que inclusive surpreendeu Kaito em determinado momento, porque ele conseguia fazer conclusões e suposições sobre essas mesmas quimeras antes, só com base em algumas evidências, sendo que ele nunca teve qualquer tipo de estudo sobre isso. Ela é muito inteligente, muito perspicaz, só faltava olhar para dentro de si mesmo. Durante o treinamento de Killua e Gon, o segundo treinamento com a Biski, justamente nesse mesmo arco, ele descobre, ele ouve da sua própria treinadora, que enquanto ele não vencesse a si mesmo, não vencesse o seu medo e essas travas que ele tinha por causa de todo o seu treinamento, essa mensagem que vinha o tempo todo dentro dele, do seu irmão, do Ilumiu, falando o que fazer, o que não fazer, e como se comportar, em determinado momento, em alguma hora, ele acabaria deixando o amigo dele, o Gon, para a morte. Durante a sua batalha com uma das formigas, a sua maior luta era com ele mesmo. É nessa hora que ele expurga, que ele tira essa agulha de dentro dele, que ele tira o controle físico, a representação física do seu irmão, e nessa hora, é justamente uma representação visual, muito emblemática, dele mesmo se libertando, dele mesmo se buscando, dele atingindo as suas próprias metas, ou pelo menos ele chegando naquele patamar, a partir do qual ele vai poder lutar pelo que ele quer. De novo, é claro que aquela agulha tinha um efeito prático, aquela agulha que todo mundo, aparentemente da família, sabia que existia, mas ela era uma mera representação, de tudo, que de fato fazia efeito, mesmo que não tivesse a agulha. A sua luta era interior, muito mais interna, do que qualquer agulha, que tivesse dentro dele, do que qualquer efeito, que o Ilumiu tivesse dentro dele, e as falas do seu irmão, eram muito importantes para ele, também, negativamente, sob vários pontos. Killua era um assassino, Killua cresceu assim, Killua fazia parte da famosa família Zodick, e Killua, aos poucos, foi deixando de ser trevas, para chegar a ser luz. Killua se inspirava sempre em Gon, Gon que aparentemente era uma criança inocente, mas não era tão inocente assim, uma criança impulsiva, mas que tomava atitudes muito fortes, uma criança que não tinha treinado como ele, mas era tão forte quanto ele, uma criança que ele reconhecia como seu amigo, que fazia tudo por ele, que inclusive confiava nele, inclusive só nele, para um golpe importante durante uma partida, no arco de Greed Island, porque o Killua era o seu amigo, e se o Killua estivesse no seu lado, tudo daria certo. Mas mesmo no arco das quimeras antes, Killua ainda não tinha percebido a sua importância para o Gon. Quando o Gon começa a sucumbir nas trevas, antes do Gon se embeber de tanto ódio, se embeber de tanto orgulho, o Killua já observava o seu amigo. O Killua, que não tinha tanta empatia pelas pessoas, que analisava friamente mais ações e atitudes, com objetivos práticos de batalha, ou de estratégias mesmo, agora ele consegue observar o seu amigo por dentro. E ele vê que o Gon mudou. Aquele que ele sempre admirou, antes de começar a missão, para entrarem no Palácio do Meru, em acabar com tudo, ou tentar fazer isso, mesmo antes, o Killua percebeu que o Gon estava modificado. E o Killua percebeu o seu amigo escorrendo pela sua mão, e isso o frustrou. Porque aquele que foi um grande impulso para ele mudar, para ele abraçar o seu próprio eu, agora está totalmente oposto. Pensando em matar, e matando, frio, embebido de trevas, totalmente sem controle, sem esperança, o contrário de tudo que ele sempre foi. Um efeito de tudo que ele sempre foi, mas isso a gente falou em outro vídeo. Enquanto ele, estava no seu máximo, fazendo tudo o que ele podia por todos, indo daqui para ali, exercitando todo o seu potencial, do seu poder, o que ele tinha feito, e ele não conseguiu salvar o seu amigo. Mas mesmo assim, naquele mesmo momento, ele percebeu que ele era a melhor pessoa para estar do lado do Gon. Ele não pôde evitar, mas ele poderia ajudar o Gon a partir daí. E sempre, da forma que ele pudesse, porque eles eram amigos, e é isso que amigos fazem. É no Arco das Quimera Antes também, que o Kiloa começa a se aproximar de outras pessoas. Quando, por exemplo, o Kiloa, que não tinha amigos, que se aproximou devagar do Gon, que não confiava tanto assim em Leor e o Ikurapika no começo, quando este Kiloa conhece Icaugo, uma parte polvo, formiga, parte humano, ele já começa a confiar nele. Como Icaugo o salvou, ele salva Icaugo também, e ambos se tornam amigos. E como amigos, eles não precisam mais se agradecer, porque Kiloa já aprendeu que amigos se ajudam. Amigos se fortalecem. E amigos não devem esperar consequências ou efeitos, ou qualquer recompensa a partir disso. Eles simplesmente estão juntos. Nessa hora da história, Kiloa já sabe muito bem o que é uma amizade, e o quanto essa amizade pode se estender para muitas mais pessoas, e o quanto ele é capaz, sim, de ter amigos. Ele não tem mais dúvidas disso. O seu irmão não conseguiria mais mudar esse conceito na sua cabeça. E achando a si mesmo, mesmo após ver todo o desastre que aconteceu com o seu amigo Gon, Kiloa também começa a perceber o quanto é importante ele cuidar da sua própria família. Ele cuidar das pessoas que lhe importam. Ele relembra da sua irmã. E o quanto ele foi totalmente omisso com o que estavam fazendo com ela. Que estavam apagando ela, porque não sabiam lidar com aquilo. Mas ele sabia e ele se arriscaria, porque é isso que pessoas que se importam uma com a outra fazem. É a partir daí que Kiloa começa, inclusive, a achar os seus próprios objetivos. Gon chegou no objetivo dele. Gon estava cada vez mais perto de encontrar o seu pai, e o encontrou. Agora Kiloa, que acabou de ajudar também a sua irmã, pode buscar os seus próprios objetivos. As amizades não acabam. Mas ele se encontrou. E ele pode escolher, seja pra cá, seja pra lá, Kiloa agora se tem. Kiloa é uma incrível jornada em Hunter x Hunter, de autoconhecimento, de autocontrole e de libertação. De alguém que já começa grande, porque foi treinado pra ser grande, mas intrinsecamente, por dentro, ele era pequeno, ele era vazio, ele tinha vários buracos. E de novo, se unindo a muitos outros, entrando num coletivo, ele achou o seu individual, a sua parte, o seu pedaço, a sua característica, a sua personalidade, e a partir daí ele tem só o que crescer. O seu potencial era muito grande, não porque ele era um incrível assassino, mas porque ele tinha muito a crescer dentro dele. E é com a ajuda de outros, com a ajuda de outros que não o julgaram, que abriram os braços e que foram amigos, que ele reconheceu o que é amizade, o que é parceria, e o quanto ele também era importante pra cada um deles. Ele foi grato ao que faziam com ele, ele gostava do que faziam junto dele, mas aos poucos ele percebeu o quanto ele era grande para todos também. Esse foi só um vídeo, uma análise sobre Kiloa Zodic. Espero que vocês tenham gostado, deixo aqui embaixo mais sugestões de outros personagens, eu sei que vocês gostam, digo que eu fale também de Hunter x Hunter, eu também adoro os personagens, tenho outros planos pra fazer sobre personagens e arcos deste anime, mas temos mais o que falar pra fora deles também, então deixe qualquer sugestão, deixe o seu like também se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve aí se não for inscrito pra não perder nenhum dos vídeos deste canal, e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho